Bom, hoje nós estamos aqui com a Emilene e vamos falar um pouquinho sobre o desaparecimento do seu Moisés, pai dela. Emilene, você pode contar pra gente um pouquinho como aconteceu, como que ele estava no dia que ele desapareceu? Posso, posso sim. No dia 17 de julho, ele saiu por volta de 13 horas e 30 minutos na segunda-feira e ele saiu trajando calça jeans, camisa cinza com detalhe bordô, um sapato preto e uma sacolinha. Nós tivemos algumas câmeras de filmagens que a gente conseguiu ter certeza que ele passou pela rua, que é a rua onde nós moramos, né? E a última filmagem indicava, próximo ao Conjuto Romano, em Santa Bárbara do Oeste, a última câmera pegou ele lá. Então a gente fez todo um patrulhamento na região com cães, guias, parejadores. Eu tive apoio dos cães dos policiais de Americana e da cidade de Itu. Depois conseguimos também uma pessoa com rapel, que desceu num lugar que era um pouco mais inclinado pra fazer as buscas e aí foi descartado que ele pudesse estar nesse local. E esse ponto foi o último ponto, Ana, que nós vimos ele passando. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Ele nunca se perdeu na cidade ou tivemos que fazer algo do tipo parecido que tem sido feito agora. A única coisa que nos preocupa é que ele é diabético, né? E a gente acredita que por falta da insulina, talvez ele esteja com algum problema de memória e talvez não está conseguindo nem saber dizer o próprio nome até voltar pra casa. Sim, e como que estão sendo as buscas? A polícia está auxiliando? Elas estão ativas ainda? Olha, eu estive na delegacia essa semana, falei com o investigador, né? Não consegui falar com o delegado responsável. O investigador falou que nesse momento não tem muito o que fazer porque nós não temos outras pistas. Na primeira semana, nós fizemos bastante a região ali do Romano. Mas depois, como a gente viu que foi descartado pelos policiais, a gente começou a vir um pouco pra Americana. Nós chegamos a fazer Capivari, chegamos a fazer Limeira, Piracicaba. Mas o mais forte mesmo, a gente está conseguindo atingir só Santa Bárbara e a Americana. É assim, algumas informações, elas vêm muito vaga. Então as pessoas vêm muito assim, eu acho que eu vi um senhor parecido com ele. Outras afirmam que viram, mas assim, as pessoas viram ele, tipo, uma me comunicou ontem que viu ele no dia 17 em Santa Bárbara pegando um ônibus. Mas assim, é tudo muito vago e já se passaram 23 dias, né? Então em 23 dias acontece muita coisa. Então assim, eu não tive nenhuma pista, tipo, concreta, sabe? Tipo, além do Romano ali, eu não tive nenhuma pista concreta. Não tem sido dias fáceis, me desculpa, não tem sido dias fáceis. Nossa família está sofrendo muito com isso. Nós não perdemos a fé de encontrá-lo, né? E a gente está lutando, a gente espera encontrá-lo, né? Pra cuidar dele. E eu quero mesmo esse apelo de vocês, esse apoio, né? Pra população. Quando encontrar uma pessoa com as características físicas parecidas a dele, ter certeza se é a mesma pessoa. aciona a polícia, não precisa se não lembrar meu telefone, liga pra polícia, a polícia tem os meus contatos. A americana está empenhada em me ajudar também, em Santa Bárbara, então meu apelo é esse. As pessoas que verem o senhor, tenho certeza se se trata do meu pai. Então, pra contato, caso tenha algum avistamento, mas pode ser pelo seu celular? Pode. Ou é preferível pela polícia? Tanto faz, Ana. Pode ser comigo, se se sentir mais confortável de falar com a polícia, pode ser que a nossa também está aberta. Tudo indica, Ana, que ele queria buscar bambu pra fazer nos trabalhos manuais que ele faz na nossa casa, né? Porque uma pessoa viu ele carregando uma sacola com uma faca pra cortar. Então, assim, tudo indica que foi isso. Mas agora a gente já não sabe como tá a memória dele, né? Se ele já tinha alguma confusão mental naquele dia. Então, a gente não tem essa certeza ainda. Certo. Eu agradeço muito você ter vindo aqui, respondido as válsas perguntas, porque é um meio da gente poder ajudar a encontrar o seu Moisés. Então, fica aqui a lembrança pra... Caso você veja alguém que bata com as inscrições do seu Moisés, ligue pra polícia, ligue pro telefone da Emanuele. O telefone dela é 997-01-0311. Ele é com DDD daqui da região, 019. Então, qualquer pista, qualquer avistamento dele, vai ser bem-vindo pra família e vai ser um acalento pro coração deles. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço que vocês me concederam. E Deus abençoe o pastor de todos vocês. E Deus abençoe o pastor de todos vocês.